Viva Melhor. Programa Manhã na Rio. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, bom dia a toda equipe e bom dia, Cláudio Ferreira. Bom, eu sou Sônia Matoso Monteiro, psicóloga e psicanalista e durante esta semana no quadro Viva Melhor e eu pretendo abordar assuntos desenvolvidos, temas desenvolvidos no livro Nosso Lar. Então, eu pretendo estar falando sobre a vida na Terra, com as questões, com base no livro Nosso Lar de André Luiz. Bom, logo na abertura do livro Nosso Lar, porque eu destaquei pontos que me chamaram atenção, né? Inicialmente, porque na verdade eu não vou poder esgotar os assuntos no programa desta semana, né? Nos programas desta semana. Então, no próximo mês, eu vou dar continuidade a abordar as questões levantadas por André Luiz no livro Nosso Lar e que se apresentam, que a gente bem viu no filme. Bom, logo ali na abertura do livro Nosso Lar, Emmanuel faz uma fala, porque eu fiz recortes, né? Na verdade, eu não tenho como ficar lendo, então, trazendo o livro. Então, eu tirei recortes dos capítulos, vou trabalhar os primeiros capítulos, então, que me chamaram a atenção. E Emmanuel diz assim, o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Isso me chamou a atenção, né? Porque há uma ânsia, e eu vejo muito, inclusive, no próprio consultório, de se querer saber de vidas passadas, de querer saber quem foi, como foi. Uma das coisas que eu costumo dizer aos meus pacientes, nesse sentido, e que ficam querendo saber até a questão da regressão de memória, né? Para chegar a uma vida anterior, eu acho que o mais importante é se está hoje aqui, é esta vida atual. A carga vence, né? A alma traz consigo toda a carga de experiências boas, mas que possa ter vivido. O importante não é o que viveu e não é o que fez. O que vai importar é o que faz com tudo isso que está dentro de si hoje, nessa vida. E quando Emmanuel chama atenção para o esquecimento temporário como bênção divina, eu me remeto, né? Assim, a possibilidade, então, e eu entendo isso como a possibilidade do ser humano poder vir fazer diferente. Dois aspectos, né? Eu acho que são muito importantes nessa questão do esquecimento. Um, um aspecto é que muitas vezes seria muito difícil nós nos depararmos com o que está dentro de nós, em termos de toda uma constituição de processos de vida, né? Processo encarnatório que engloba aí diversas vidas. É... Quão difícil, talvez, e muitas vezes até, seria ter um conhecimento de procedimentos, ações, que talvez prejudicariam o momento presente por entrar num processo de culpa, de remorso, que nada adiantam, que nada ajudam, melhor dizendo, né? E eu vejo aí essa possibilidade, até a própria questão das não afinidades, inimizades. Então, é uma oportunidade, quer dizer, se fosse pra gente ficar lembrando de vidas passadas, Deus nos daria toda essa condição de recordar, né? De ir lá no no arquivo da memória, da memória consciente, porque existe uma memória inconsciente, né? E é o nosso arquivo, o arquivo da alma, o arquivo psíquico, lá existe. Mas poder relembrar, não tem porquê. O que é necessário e se for preciso, isso acontecerá espontaneamente. Deus permitirá por alguma razão. Então, é importante, né? Porque fica-se preso ao que eu fui, o que eu fiz e eu sou por causa do passado. Não. A importância na nossa vida é o hoje, é o presente. O que eu vou ser amanhã, o meu dia de amanhã, vai depender do meu dia de hoje. Se eu me embebedar hoje, amanhã, eu vou estar com uma tremenda ressaca. Bom, se eu não beber, ou se eu só ingerir coisas saudáveis, amanhã, eu estarei bem disposta fisicamente. Então, é o hoje e é o presente momento. É isso que vale, né? É o que nós fazemos com a bagagem que nós temos e o que nós fazemos com esta vida que está aqui para a gente viver. Um outro ponto que Emmanuel chama a atenção ainda é o seguinte, ele diz, não basta investigar fenômenos, doutrinar consciências alheias. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Então, é isso, né? É o hoje, o presente, é sem processos de investigações do passado. Diferente do processo de investigação que nós fazemos em consultório, mas a nível de inconsciente, numa, numa, é, onde nós vamos mexer no arquivo existente desta própria vida. Se nós bem nos lembrarmos, é, nenhum de nós pode relatar ou consegue relatar dentro, a não ser em algo, em alguma situação especial, mas nós não conseguimos nos lembrar toda a nossa fase de bebê, nossa fase de um ano, o que fizemos, como fazíamos, não lembramos, mas é a nossa vivência. Até uma certa idade a gente não tem essa lembrança, mas é a nossa vivência e está no nosso arquivo. E muitas vezes, né, até na própria fase de bebê, questões acontecem que geram angústia, geram dor e que fica ali arquivado. Bom, e está ali dentro. Se está a angústia e a dor estão latentes, né? Então a gente faz essa busca num processo de cura e de tratamento pra essa existência aqui. Porque o que vai importar mesmo, e é o que ele diz aqui, é a gente buscar o nosso potencial, a gente poder aplicar, né, o serviço do bem. E o serviço do bem é não necessariamente estar dentro de, aliás, nem é, né, estar dentro somente de templos religiosos. Não é tão somente distribuir agasalhos, comidas, que é muito importante, né? Tudo isso é muito importante, mas não é somente. É muito mais o como se faz, como nós procedemos, como olhamos o outro, como nos dirigimos ao outro. O outro que é o nosso familiar, ali dentro de casa, que convive conosco dia a dia, e o outro que é o vizinho, que é alguém com quem cruzamos na rua, que é um colega de trabalho extremamente difícil de se lidar, de se conviver. né, e isso sim, é nesse sentido, né, que ele tá falando, é isso que a gente tem que buscar na vida, né? É essa forma de ser perante o outro na vida. E é isso que vai nos dar uma condição de bom aproveitamento dessa vida, e portanto das nossas condições. O outro ponto que ele destaca é, o homem terrestre não é um deserdado. A luta humana é a sua oportunidade. Mas Emmanuel também chama atenção de que a vida, a criatura não tem que se apegar à existência humana. É preciso saber aproveitá-la dignamente. E ele até fala, precisamos em verdade, de muito mais de espiritualidade. E espiritualidade é algo, né, do que independe da religião. É algo foro íntimo, né, é aquilo que fazemos na nossa vida, é como nos utilizamos da nossa vida, como nos aproveitamos da nossa vida na relação com o outro e conosco mesmo. Bem, eu vou ficar por aqui hoje, mas continuando amanhã a trabalhar esses assuntos, estas questões trazidas por Emmanuel e trazidas por André Luiz no livro Nosso Lar e que vem se apresentando aí no próprio filme. Um bom dia a todos e até amanhã.